A cola, a água, a água tá caindo Depois disso tudo tá pronto pra dançar no meio Fuma tudo, cheira coca-cola, é bem janta, droga Se liga, amor do vivo, esse é o zumbi imperativo Se faz mal, achar legal, ribotril e cadernal Pode amar do seu amigo, esse é o zumbi imperativo Toma, tá, bateu na bala, cheira pó da Guatemala Se tem filha em cima, sim, esse é o zumbi imperativo Cheira a beira na cadeia, coca e na beira Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, são zumbi imperativo